Pouso Alegre é cortada por duas rodovias federais, a Fernão Dias BR 381 e a BR 459. A Fernão Dias e o trecho urbano da 459 é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor Emerson da PRF, que está à frente da Delegacia de Pouso Alegre, divulgou o balanço e concluiu que esse ano o movimento foi menor. Esse ano, a nível Minas Gerais, nós tivemos 35% de redução. A nível Brasil foi, dos últimos anos, o melhor índice de redução. Nós também tivemos redução na nossa Delegacia, tivemos 40 acidentes com 14 feridos. Infelizmente, ainda tivemos um morto. E o movimento também foi um pouco abaixo dos outros anos. A Polícia Rodoviária Federal tem uma abrangência maior de rodovias, que fica a cargo da 17ª Companhia de Meio Ambiente de Trânsito de Pouso Alegre. Só num feriadão de carnaval, mais de 500 testes de bafômetro foram feitos e três pessoas foram presas. O tenente Max Miniano revelou que houve redução considerável no número de acidentes. A Polícia Militar Rodoviária, com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, desenvolveu diversas ações e operações, especialmente no combate e na fiscalização da embriagueza ao volante. As operações de lei seca foram intensificadas nesse período, além da fiscalização de outras infrações e condutas inadequadas dos motoristas, que podem, eventualmente, levar a ocorrência de acidentes. Nesse sentido, o balanço é bastante positivo, porque nós tivemos, no período de 2015, uma redução de 15% no número de acidentes em relação ao mesmo período de 2014. O ano passado, nós tínhamos registrado, aqui na Malha Viária do Extremo Sul de Minas, a área atendida pela Unidade, pela Companhia da Polícia Militar Rodoviária em Pouso Alegre, 32 acidentes registrados no período de carnaval. Esse ano foram 27, redução, então, de 15% no número de registros ocorridos durante esse período. Nós tivemos, infelizmente, nesse período de carnaval. A concessionária que administra, Fernão Dias, divulgou que o trecho de São Paulo a Belo Horizonte registrou 3 mil atendimentos. Foram 167 acidentes com duas mortes. Acompanhe agora os dados das polícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou que em todo o estado de Minas foram registrados 400 acidentes, com 361 feridos e 14 mortos. A Polícia Rodoviária Estadual anunciou que no trecho que compete a Pouso Alegre foram registrados 27 acidentes, com uma morte.